Agora sim, nós vamos para aquela receita gostosa, saborosa, saudável, com baixa caloria. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Maíta. Tudo bom? Tudo bom, seja muito bem-vinda. Bom, você já falou, né, logo no início do programa, que a nossa receita de hoje é um... Croquete de tapioca. As pessoas têm o hábito de usar só a goma para fazer a tapioca e ela é um alimento coringa, então a gente vai aproveitar para fazer algo mais saudável e também diversificado. Porque assim você come bem. Comer Bem, oferecimento Canda, a força do campo Fitofarma, Nutristor e Armazém São Miguel Bom, então os ingredientes são poucos, né? Poucos e muito fácil de preparação e também de aquisição, né? É tudo ingrediente que temos em casa. Então nós vamos começar com 160 gramas de goma de tapioca, 4 gramas de limão pepper. Pode usar outros tipos de tempero? Pode. O que eu sugiro? Orégano, manjericão, uma salsinha desidratada para aromatizar a receita. O açafrão também vai trazer bastante benefício. 35 gramas de semente de chia. Olha só. E 50 gramas de queijo parmesão ralado. Vai ficar gostoso, hein? Vai ficar uma delícia. Então a gente vai misturar. Vai prevalecer o gostinho do queijo ralado? Vai. Fica muito sensacional. Um aperitivo, né? Um aperitivo. Você fica misturando uma coisinha saudável. E agora a gente vai usar o único ingrediente molhado, que é o ovo. Misturar. Ó, ela já está bem misturada. Ela vai ficar numa consistência bem ligosa. E agora é só despejar na forma já antiaderente. Se não for uma forma já aderente, pode estar untando ela com azeite. E o importante é ficar fininha, tá? A gente precisa deixar essa massa o mais fino possível. Falei, pessoal, como ficou bonito. Agora vai para o forno. 20 minutinhos de forno. 20 minutos, 180 graus. Gente, olha só como é que ficou o nosso petisco, né? O nosso petisco. Saudável. Saudável de tapioca. Olha só, firminho. E aqui tem um... Fala o que tem aqui, porque eu vou provar sem nada. Tá, jóia. Aqui nós temos uma ricota temperada, um patezinho de ricota temperado no azeite e ervas fresca. Pra fazer de acompanhamento. Gente, uma delícia. Então você que tem aquele hábito de se reunir com os amigos, pra ficar beliscando. Vamos beliscar coisas saudáveis, ok? Tchau, tchau.